Fala galera, aqui é o cantor russo que tá falando, eu tô aqui pra mandar um beijo e desejar toda boa sorte do mundo a minha querida amiga Camila Calheira, ela tá inaugurando uma veterinária espetacular, um centro veterinário pra cuidar dos bichinhos, da saúde dos bichinhos, então é veterinária Camila Calheira, olha só, top demais que Deus te abençoe, você tem todo o nosso aval, conte com a gente para que você possa ser e fazer pelos nossos bichinhos, tá bom? Sucesso você já é e o seu projeto com certeza será. Um grande beijo, Deus abençoe e até breve.